Poste que sustenta sinal de trânsito pode cair a qualquer momento. Ele fica próximo ao supermercado extra e ciclistas, moradores e motoristas estão com medo de acidentes. Os ciclistas e motoristas que passam pela avenida 28 de março precisam ficar atentos. Próximo ao bairro Turficlube, este poste está quase, quase caindo. A sinalização que deveria auxiliar os ciclistas se tornou um perigo para os motoristas. Muitos não percebem que ele está quase caindo. Qualquer momento pode cair e vai cair, como cai da outra vez. Com certeza. É um perigo, né? Acontecer isso, às vezes está passando uma pessoa aqui e acontecer isso, pode até cair em cima do carro aqui, machucar uma pessoa, né? O risco de um acidente é grande. Há pouco mais de um mês, a nossa equipe mostrou que na avenida Arthur Bernardes, os semáforos também estão com as bases totalmente deterioradas. E por quase toda Arthur Bernardes, o que a gente observa são estruturas de semáforos, como essa daqui, totalmente comprometidas. Aqui, nesse cruzamento da Arthur Bernardes, na altura do Parque Aurora, esta base está assim, ó, desse jeito. Vou pedir para o cinegrafista André me ajudar, olha, os pedaços saem na mão, completamente enferrujado. Quem utiliza o local para a prática de atividades físicas também teme um acidente. A gente não precisa de muito para saber como elas estão, né? Basta a gente olhar, a gente tem medo, tanto a gente que está caminhando, quanto a gente que está passando de carro, né? Então, é bastante complicado a gente ver esse tipo de coisa acontecendo. Pode gerar não só prejuízos materiais, pode acontecer algum acidente, algo mais grave, como já aconteceu, né? Então, é complicado. A gente vê esse descaso que acontece aqui, essa falta de atenção que a prefeitura ou o órgão responsável não dá aqui. Não só na Arthur Bernardes, acredito eu que em outros trechos também, alguns trechos em cruzamentos no centro da cidade, a gente vê que antes haviam sinais de trânsito. Não tem mais, então é bastante complicado. A gente espera que melhore, mas por enquanto está bem difícil. Nós entramos em contato com a prefeitura de Campos, mas até o momento não tivemos resposta. Tchau. Tchau. Tchau.